Estou gravando de novo o meu blog porque ficou com aquele som fora da boca da gente. Então estou gravando de novo, depois das semifinais do Torneio das Américas. Brasil volta às Olimpíadas. Uau! Que satisfação, gente. Que satisfação o Brasil voltar às Olimpíadas, de onde nunca deveria ter saído. Depois de três insucessos, quatro pré-olímpicos, o Brasil, melhor time do pré-olímpico. Sensacional. Que jogo contra a República Dominicana. Não vou nem falar muito de estatística, mas eu tenho que elogiar algumas coisas, como o Rafael Maionese. Ah, mas sei lá como é que chama ele. Jogou muito de novo o menino. Oito rebotes, quatorze pontos. Tudo isso em vinte minutos. O que o Rafael jogou. Quatorze pontos e oito rebotes em vinte minutos. Marcelinho Huertas, nosso líder. Descobrimos um líder verdadeiro. Armador líder. Dezenove pontos. Sete assistências. Quarenta minutos em quadra. É assim que se trata os grandes jogadores. Insubstituível. Alex também não fez muitos pontos, fez só oito, mas matou quem ele marcou. Arrebentou com aquele jogador que ele marcou. Quarenta minutos em quadra, seu Alex. Marcelinho e Alex. Os dois, quarenta minutos em quadra. E por último, o Marcelo Machado. Jogador excepcional. Eu sei muito bem o que ele é. Eu joguei contra ele quando ele jogava no Botafogo. E ele foi meu jogador no time do Rio de Janeiro, o Telemar. Jogou vinte e cinco minutos. Vinte pontos. Cinco bolas e três. Com o Marcelinho em vinte minutos. O time da República Dominicana não mora nem falar. Mesmo porque nem interessa. O que eu quero ressaltar é a grande vitória do Brasil. Estamos de novo numa Olimpíada. Nesse time que buscou, buscou e buscou as classificações. Não conseguia. Parecia maldição. Uma pressão incrível nos ombros dos moleques. E conseguimos a classificação sem três jogadores da NBA. Anderson Varejão. Perdoadíssimo. Machucado de verdade. Errou no passado. Já teve problemas pessoais. Mas todo mundo merece uma segunda chance. Qualquer um. E o Anderson Varejão está demonstrando isso. Sua abnegação por defender a seleção brasileira. Mas, neném. Tem desculpa nenhuma. Os jogadores da NBA estão todos liberados para jogar onde quiserem. Tem greve. Não tem treinamento de ninguém lá. Ninguém. Ele não sei nem se está no Brasil. Provavelmente está nos Estados Unidos. Eu acho que ele nem gosta mais do Brasil. Leandrinho. Vai estrear pelo Flamengo. O Flamengo me convidou. Eu não quero ir. Na estreia do Leandrinho. Por quê? Porque ele ficou machucadinho. E falou. Não, não vou jogar. E está treinando lá no Flamengo. Enquanto os meninos do Brasil estão se sacrificando. Lá em Mar de Plata. Por que ele não falou escutar? Amanhã, não. Eu estou machucado. Estou dodói. Eu vou treinando com os meninos. Quando eu estiver bem, eu posso, quem sabe, jogar. Quatro jogos. Três jogos. Dois jogos. Um jogo. E estaria lá. Presente. Como ele fez no passado. No Mundial que foi 19º no Brasil. Eu fui o primeiro a elogiar o Leandrinho que botou a cara tapa. Ninguém é obrigado a ser campeão mundial nem olímpico. Mas que defenda as cores do Brasil como um soldado no nosso país. Tudo bem. Às vezes vale mais o dinheiro do que a satisfação de jogar na seleção. Eu estou homenageando a minha seleção brasileira. Estou feliz demais. Vou para Londres comentar pela TV Record com exclusividade em TV aberta a seleção do meu país. Que orgulho. Na China eu fui também e não tinha basquete masculino. Legal, hein? Isso não é coincidência, não. Isso não é coincidência. O Brasil, de um tempo para cá, está fazendo tudo certo. Ou quase tudo certo. A confederação mudou o presidente. O Carlos Nunes foi vice-presidente 11 anos. Viu direitinho o que o Brasil fez com o basquete. As brigas que houveram por melhorias no basquete. Briga de gente grande, ações na justiça. Graças a Deus ganhei todas. Ganhei todas. Mas fiquei com um tumor na cabeça. Mas valeu a pena. Tumor não valeu a pena. Não vale a pena ficar doente. Isso não vale. Mas fiquei. Perdi amizades. Perdi dinheiro. Muito. Isso tudo bem. A gente ganha de novo. Fui traído. Por muita gente. Me elegeram presidente por unanimidade. Da Liga. Na última semana, Franca e Paulistano. Traíram a Liga. Franca, que se diz o basquete. O basquete traiu. Paulistano. Nós fizemos as primeiras 5, 6 reuniões no Paulistano. Me elegeram presidente lá. Traiu a Liga na última semana. Está aqui, ó. Sabe por quê? Ninguém vai lembrar de vocês. O que vocês fizeram pelo basquete? Cadê? Quem botou cara tapa aí pelo basquete? Quem? Cada um. Pessoas e clubes querem sua satisfação imediata. Dinheiro. Agora tem muita gente de verdade. Como Hortência. Como Paula. Como Cássio de Limeira. Fernando de Araraquara. E tantos outros. Que queriam melhorar o basquete de verdade. Mas eu tenho orgulho. Porque hoje tem uma liga independente. Tem uma liga independente no Brasil. E aí eu volto às coisas certas que a confederação está fazendo. Se o Carlos Nunes quis fazer coisas certas. Tudo aquilo que a gente brigou. Ele começou a fazer. Apoiou a liga independente. Colocou Vanderlei e Hortência para tomar conta do basquete. Isso nunca foi feito antes. Mudou o estatuto da confederação. Para uma reeleição apenas. Nós somos o único esporte no Brasil que tem uma reeleição. Esse é o maior favor que o Carlos Nunes fez para o basquete. Tem um monte de coisa errada. Claro que tem. Meus amigos. Pessoas que eu conheço. Continuam criticando. Sem ver o que se faz de bom. Eu estou aqui para elogiar e criticar. Já critiquei demais. Já elogiei demais. Eu lembro muito bem o que eu critiquei e o que eu elogiei. Dessa vez. Desse ano. Dessa eleição da confederação para cá. Só tenho elogios. Tenho um centro de treinamento. Em parceria. Não tinha. Falta construir um centro de treinamento nosso. Do basquete. Falta isso. Eu tenho certeza. Se tiver dinheiro suficiente. Vai ser construído. E contratou o Maniano. Esse gênio do basquete. Campeão olímpico. Vice-campeão mundial. Sei porque ele não é técnico da Argentina. A Argentina que hoje. Ganhou de um ponto de Porto Rico. Com as calças na mão. Porto Rico teve a bola para ganhar o jogo. De dois pontos eles ganharam. Barrecha, tua bola de três. Quase que a Argentina não vai para a Olimpíada. O time campeão olímpico quase não vai para a Olimpíada. Contratou o Maniano. O único defeito dele é ser argentino. Todo mundo tem defeito. Fazer o que? Tenho amigos argentinos. A rivalidade é assim. O cara vem para o Brasil. E começa a trabalhar. Ano passado já teve a chance de ganhar da Argentina e passar para os oito primeiros. Deixaram a escola fazer doze pontos em três minutos e quinze. Eu estava lá para ver e quase que eu gritei. Bota alguém para dar uma pancada nesse cara. Quando você vê o cara treinar, dois meses, os meninos todos conscientes, treinando longe da família. Aí você vê o cara não quer microfone no tempo. Tá certo. O cara faz treino secreto. Tá certo. Não é coincidência essas coisas. É tudo trabalho. Sério. Escolhe o Demetrios para ser assistente. Porque a escolha é melhor que isso. Eu gostaria que alguém da minha geração tivesse chance. Não só o Guerrinha. Outros também. Cadum, Marcel. Por que não? Começa como assistente técnico. Mas Janete é assistente técnico na seleção brasileira. E vai virar técnica. Descobrimos um líder que faltava na seleção brasileira. Grande líder, Marcelinho Huertas. Que menino. Sabe o que quer. Comanda a seleção com a bola embaixo dos braços. Vai lá, vem aqui. Elogia. Estou até vendo as imagens dele lá. Estou até vendo as imagens dele lá. Está passando. Está vendo lá? Está passando a imagem do Brasil. Olha ele lá. O Marcelinho dando instrução para o time. Isso é liderança, meu amigo. Coisa que a gente não tinha do passado. Gente, quase todos os jogos apertados o Brasil perdia. Não dá para ganhar de 20 de todo mundo. Não dá. Não é impossível. E nesse campeonato nós mostramos que vamos para a Olimpíada pela porta da frente. Ninguém deu nada para a gente de presente. Ganhamos de todo mundo. Somos o melhor time do pré-olímpico. Amanhã vamos fazer a final com a Argentina de novo. Nem importa. Porque o que importa é ter se classificado para a Olimpíada. De repente ele ganha de novo na Argentina. Já pisou duas vezes lá dentro. Ai, meu Deus, sério. Parabéns, Seleção Brasileira. Parabéns mesmo. Orgulho para todos nós do basquete. Para todos aqueles que fizeram alguma coisa pelo basquete. E quem me ouvir vai saber o que eu estou dizendo. Porque tem gente que torce contra, vocês não imaginam. Ave Maria. Para quê? Virou moda torcer contra a Seleção Brasileira. Ainda bem que torcer contra não adianta nada. Nada. Só pode ficar assim ruim. Eles ganharam. O que conta é a seriedade, treinamento sério, disciplina. Saber o que quer no pré-olímpico de Las Vegas. Além do Brasil ter perdido duas vezes no mesmo campeonato para Porto Rico. Foi uma sequência de coisinhas uma atrás da outra. Nenê. Vem para o Brasil, não joga o Pan-Americano. Não sei porquê, não jogou o Pan-Americano. E joga só para o Olímpico. Ok. Tá bom. O CBB aceitou. Beleza. Fica em São Carlos, lá onde ele mora. Engordando. Fora de forma. Depois. Vem para a Seleção Brasileira. Uma semana depois, ele está titular. Você acha que isso fez bem o Brasil? Não. Aí se machuca. Contusão típica de quem está fora de forma. No mesmo campeonato, o Nézinho não quer jogar um minuto na Seleção. Em vez de ter sido mandado embora ali, não. Ele continua na Seleção. No mesmo campeonato, o Marquinhos vem para o Brasil porque machucou e dá uma entrevista covarde um dia antes do jogo mais importante, que é o jogo classificado. Todo mundo tem medo de errar. O Nézinho já se desculpou. Marquinhos virou um bom menino. Ok. Mas o Neném continua errando. Infelizmente. E eu quero ver. Se sou eu com poder, eu não levava. Nem o Nézinho, nem o Neném. Não levava também o Leandrinho. Não levava mesmo. Já aconteceu isso no passado. O meu grande amigo Ari Vidal me fez voltar à Seleção. Fez o Israel e o Mauri voltarem também. Nós fomos lá em 1995 na Argentina e classificamos o Brasil. E depois o Ari Vidal cortou o Israel e o Mauri. Se não fosse minha quinta Olimpíada, eu também não ia. Em solidariedade com meus dois companheiros que botaram a vida lá para classificar o Brasil. Agora eu quero ver. Infelizmente, o Brasil com o Neném, sobretudo, fica uma foto diferente. Fica. O Anderson Varejão vai ter que entrar no time. Vai ter que sair um. E ele não tem culpa de que está machucado. Ok. Mas Leandrinho e o Neném têm cabimento. Meninos de ouro do Brasil. Que foram de novo para um campeonato dificílimo, que é classificar o Brasil para a Olimpíada. Duas vagas. Quem perder está fora na semifinal. O Brasil foi lá e ganhou de todo mundo. Ganhou de todo mundo. Parabéns, cara. Parabéns mesmo à Seleção Brasileira de Basquete. Estou muito feliz que o basquete volta a brilhar. E cuidado, na Olimpíada, tudo é possível. Eu estarei lá para torcer pela minha seleção. Parabéns.